Eu tenho que rir, cara, desculpa, mas eu tenho que rir, mas graças a Deus eu não sou o único que falo isso mundo afora, porque senão os bancos querem acabar comigo, né cara, mas eu aprendi com todo mundo que fala, renda fixa não existe, é perda fixa, então eu fui aprendendo com essa turma toda, Robert Piosacki, que fala, cuidado com o seu gerente de banco, que ele tá lá pra defender a comissão dele e o patrão dele, não você, então eu fui aprendendo com essas pessoas todas que o Castro aqui fala, né, Bob Proctor, T. Harvey, essa turma toda, não investe em banco, pessoal, não investe, de banco a gente não vive sem, é lugar pra estacionar dinheiro entre uma operação e outra, pra ter dinheiro pra comprar na baixa na bolsa, existem várias utilidades, né, mas não é um investimento, certo?